Fala aí pessoal, aqui é o Alex do canal Jovens Ricos Cortes Veja como milhares dos alunos do Alex Vargas estão fazendo dinheiro trabalhando em casa com apenas a internet Onde já ajudou os maiores top players do marketing digital Não perca essa oportunidade, link na descrição Perguntinha aqui do Railson Alves, ele colocou assim Boa noite a todos, você é bem exato, sou muito fã do seu sucesso Você já se arrependeu ou deu muito errado em alguma empresa do Shark Tank? Não, eu nunca me arrependo não A verdade é que todo investimento e toda aposta tem um aprendizado e tem um fomento Eu confesso a você que, por exemplo, teve um caso que eu investi Um anjo, né? Investidor Eu não vou, obviamente, falar o nome nem da marca e nem do empreendedor Mas foi frustrante, né? E o dia que eu tive que, cheguei a fazer uma primeira tranche de investimento, pequena E quando ela colocou o negócio pra tracionar Ela percebeu que o negócio não, a conta não fechava Em resumo é isso, não tinha margem Mas uma paixão essa empreendedora pelo negócio, né? E aí eu tive que chamá-la em plena pandemia e falar Você vai ter que fechar o seu negócio porque ele é inviável Cara, esse empreendedor chorou, cara, uns 20 minutos mais ou menos Ela ficou tão desapontada, mas tão desapontada por ter dado errado Que assim, não tem preço que pague o aprendizado que ela viveu naquele momento, entendeu? Então eu acho que tem sim, agora arrepender jamais Porque cada centavo desse que eu investi, que eu dei de oportunidades pras pessoas Eu tô devolvendo um pouco, vamos dizer, de tudo que eu ganhei Que o mercado me deu, que o consumidor me deu Então eu devolvo, né? Claro, através de projetos sociais, através do fomento de novos empreendedores Mas eu já tive negócio, por exemplo, que deu errado Eu comprei um negócio, por exemplo, investi lá, tal, 2011 2011, mais ou menos E aí eu descobri que era o seguinte A hora que o prestador de serviço chegava na casa Ele fazia então aqui uma Fazia uma inspeção aqui no escritório da Critique, tá? Critiquei Aí, terminou o serviço, ele chegou 10 da manhã Fez um reparo de elétrica aqui e tal Quanto é? 500 reais Ele faz o recibinho Você pega e paga, faz um cheque de 500 reais Ou faz um, ou paga em dinheiro Ele vai embora e Cadê o meu royalties? Como é que eu vou saber que ele veio aqui Que ele fez o serviço, que ele Aí um belo do dia O franqueado chega pra mim Olha que essa história maravilhosa O franqueado chega e me liga e fala Pô, tô mal, tô faturando 5 mil Falei, tá bom, você tá faturando 5 mil, né? Quantos funcionários você tem? Ele falou, tenho 15 Faz quantos meses que você tá mal assim? Ah, faz uns 6 meses Falei, é, você tá conseguindo 6 meses pagar os 15 funcionários? É? Como que você pagou a folha deles? Ah, não, não, não Bom, deixa eu ir lá dar uma olhada Mandei fazer uma auditoria O cara faturava mais de 100 mil reais por mês Tava me declarando 5 mil reais por mês Aí eu olhei praquilo Chamei o sócio fundador do negócio Falei, olha, esse negócio é o seguinte Ele é muito bom Mas eu vou fazer um cheque aqui 200 mil reais Pra sair da sociedade Tchau, foi um prazer te conhecer E o cara seguiu a vida dele Eu não vou ficar num negócio Que eu não consigo controlar Que eu não consigo Confiar, né? Confiar, etc Entendeu? É, tem que estar enraizado Então, cara Você vai sempre encontrar uma maçãzinha podre, né? Tem gente que vende por um real Eu paguei 200 mil reais pra sair desse negócio Então é assim, ué Você tem, claro Isso tudo é experiência É aprendizado Me arrependi? Lógico que não Nunca mais caiu nessa Olha o aprendizado Olha o aprendizado Isso tudo vai formando É o MBA da escola da vida Que vai te capacitando Fica cascudo, né? Lógico Lógico É isso Fica de bola